Segundo Caderno É, você está ouvindo a interpretação aí de Capital Inicial, aí na homenagem aos Beatles. É a série de CDs, três CDs, Beatles 69, que cantores nacionais interpretando os clássicos dos meninos de Liverpool. O produtor musical responsável pelo projeto é o Marcelo Frois, que está conosco na linha. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Pois é, Marcelo, é sempre bom falar de Beatles, né? Exatamente, né? Todo mundo gosta. Exatamente. Então vamos falar a respeito. Você está lançando, quando é que vai ser lançado oficialmente aí os CDs? Ele já chegou ao mercado, está nos principais sites que vendem CD, né? Hoje em dia a loja de disco é uma coisa quase de extinção. É verdade. É igual cinema de rua, né? Você não acha quase. Exato. Então nós temos uma festa no domingo, no Estrela da Lapa, onde vão ter diversas apresentações, com Filhos da Judite, Fuscas, Leone, Léo Jaime, Rodrigo Santos. Hoje vai ser super bacana. E na segunda nós temos uma noite de autógrafos na Livraria da Travessa do Shopping do Leblon, com um presente de diversos participantes. Pois é, quantas pessoas participaram? São três CDs de 21 faixas. Cada um é um participante? Não, porque muitas vezes são bandas, né? São mais de 63 participantes, porque é 21 por disco, né? Três discos. Então, quase 70 artistas. Teve artistas de característica bem diferente, ficou meio inusitado, né? Como o Sertanejo ou o Sérgio Reis, né? Exatamente. Para você ver a diversidade musical dos Beatles, né? Esse disco é decorrente de um projeto que foi feito ano passado, resgatando o repertório da época do álbum branco, né? Todas as músicas de 68, agora a gente fez todas as músicas de 69, 40 anos depois. Então, nós temos, assim, uma variedade muito grande, né? E essa música, por exemplo, Behind the Locked Door, o Sérgio Reis não precisou nem mudar o arranjo do George Harrison. Ele fez muito parecido, é quase um cover, e mostra como a canção já era sertaneja. Parece que a música foi feita para ele gravar. E o próprio Sérgio não começou sertanejo, né? Ele começou colocando rock na época, né? É, antes até, né? Ele cantava a música de Roy Obson. Agora temos também a característica do pessoal do Clube da Esquina, que também eram muito influenciados. Eu mesmo entrevistei o Flávio Antorini, ele disse que tinha lá uma paixão pelos Beatles, né? Que ele já cantava a cover dos Beatles aí, antes de começar profissionalmente. Eles também participam, né? Os mineiros. O Abbey Road, em particular, o disco dos Beatles, 69, o último gravado pela Branda, foi muito forte a influência deles, sobre o pessoal do Clube da Esquina, quando eles gravaram exatamente ali, em 70, 71, quando começou todo esse movimento. Milton confirma isso e musicalmente é evidente, você percebe muito bem isso. Marcelo, hoje você tem uma gravadora, né? Fala um pouquinho aí de como é que é. Tem um selo, né? Chamado Descobertas, que existe já há dois anos. Ele nasceu a bordo da Coqueiro Viejo, que é a gravadora do Erasmo. A gente passou um ano lá, onde a gente fez lançamento de 20 CDs. E agora eu estou na MicroServe, diretamente com a fábrica, e estou lançando já esses três primeiros títulos. Tem vários já encaminhados, e ano que vem a gente começa a lançar DVDs. É uma iniciativa pequena, né? Modesta, o mercado está muito apertado, mas tem muita coisa para se fazer. Ok. Fica o convite de você voltar aí na nossa programação, para a gente voltar a conversar, sempre bom antes falar sobre música, ainda mais aqui no Primeira Página, a gente tem esse espaço dedicado aí diariamente, para a gente discutir a música brasileira. Então vamos ouvir aí a Mother Day, com o Zé Ramalho, já que falamos dele? É isso aí, obrigado. E a gente se vê lá nos lançamentos. Ok. Até a próxima. Obrigado. E aí It's just another day It's just another day It's just another day So sad, so sad Sometimes she feels so sad A lonely apartment she fell Till the man of her dreams Comes to break the spell Last day comes to heaven And he dies in his space But he lives in his day So sad Santa TV So sad As you must have a letter To the Sabbath Five I'm just going to Analingares here To my side What a beautiful A beautiful I'm just going to I'm just going to organizadores do CD Mito 69. Agora, Ana, o que você traz pra gente aí na sequência aí da nossa programação?